E sejam muito mais bem-vindos vocês que estão conosco para essa gravação ao vivo, vocês sabem já como é que é. A gente está aqui para gravar três programas hoje do Canal Futura, depois a gente pega todas essas gravações e transforma essas gravações nos programas de TV de 13 minutos que vão para o Canal Futura e em vídeos agora de três minutos que a gente vai distribuir por WhatsApp. Então, muito obrigado a todos vocês, jovens, alunos, professores, diretores, mães, pais, todos vocês das comunidades escolares que se interessam por educação, que querem aprender mais sobre educação, que querem ajudar a mobilizar o país pela transformação que a gente precisa no nosso país. E hoje a gente vai falar sobre um tema super relacionado a essa transformação que é a inovação. A gente vem melhorando sim no Brasil a nossa educação em várias escolas, em vários lugares, a gente já faz um papel sensacional, a gente faz um trabalho sensacional de muito resultado, mas se a gente quer chegar no lugar que nós precisamos estar, nós precisamos de mais inovação na educação. Nós já estamos começando a quarta revolução industrial no mundo. Está todo mundo aqui já e aí também viciado nos celulares, eu não sei vocês aqui, mas a gente tem que ser mais crítico, inclusive, na forma que a gente usa as tecnologias. Mas não é só celular e não é só internet que está impactando o mundo. Não só o mundo do trabalho, não, mas a forma que a gente pensa, a forma que a gente se relaciona, a forma que a gente namora, a forma que a gente consome, enfim, tudo. As tecnologias, a globalização, as novas descobertas das ciências, os drones, a inteligência artificial, nanotecnologia, o que mais, gente? Tem milhões de coisas que estão vindo, chacoalhando tudo aqui no mundo e a gente não pode ficar para trás. A nossa educação precisa conseguir formar as pessoas que vão dar conta dos desafios de hoje e olha quantos desafios a gente tem no nosso país hoje para enfrentar e dos desafios de amanhã. Então, nós precisamos falar sobre inovação. E nesses três programas que nós estamos gravando hoje, nós vamos falar sobre inovação de diferentes formas. Nesse primeiro programa, nós vamos falar sobre o que é inovar e o que não é inovar. E para variar, só para variar, a gente tem pessoas maravilhosas conosco aqui com a gente para falar sobre esse tema. Esse que é o professor, ele é engenheiro, autor, especialista e mestre em matemática. Rafael Costa tem um canal no YouTube de videoaulas e atividades para docentes, um site e acabou de lançar um livro sobre tecnologia e educação. Rafael Costa, pessoal. Acho que ele pode sentar aqui nessa cadeira aqui, para não ficar muito apertado. E a gente tem esses dois microfones aí, a gente precisa também compartilhar. E aqui a aguinha limpinha, gostosa, tá gente? A hora que vocês quiserem também tomar uma aguinha, fiquem à vontade. Bom, vamos começar. Acho que a gente pode primeiro tentar falar sobre o que é inovação, na definição de vocês, a visão de vocês, como é que vocês entendem inovação na educação, dentro do trabalho e do histórico de vocês. Cada um de vocês trabalha com coisas específicas. O Rafael está lá dentro da sala de aula, no chão da sala de aula, fazendo com os alunos, com outros professores, com as comunidades escolares. A Maíra está numa startup, o Miguel está numa instituição de ensino superior. Ele dirige um lugar que eu acho que é o mais inovador hoje no Brasil, na área de formação de professores e gestores, que é o Instituto de Singularidade, sensacional. E a Silvana também, que tem essa ONG, que já trabalha há tanto tempo com projetos super inovadores, ajudou a criar os cursos aqui do NAVE, e tem um monte de novidades aí para contar. Mas o que seria, então, na visão de vocês, a partir do lugar de fala, do lugar que vocês trabalham, do histórico de vocês, como é que vocês definiriam inovação na educação o tempo todo? E eu acho que isso tudo se conecta, de alguma forma, com a sua realidade dentro da sala de aula, porque você, de alguma forma, está fazendo tudo isso. Conta um pouquinho para eles e para todo mundo sobre a sua experiência e sobre a sua definição pessoal de inovação na educação. É, a minha definição é justamente um mix do que eles falaram, que é escutar o aluno, escutar essa necessidade, estar atento a tudo que ele vem trazendo, com ele já enraizado, para você já fazer, pensar em como você vai fazer essa adequação em sala de aula, porque não adianta você querer manter o formato de muitos anos atrás. Tudo já mudou de formato. Você tem o carro mudando de formato, você tem a tecnologia aumentando a comunicação de forma absurda. E não é possível que a gente não vá pensar que aquela salinha, aquela caixinha, que era a sala de aula há muitos anos atrás, não vá mudar também. Então, a gente tem que trazer a mudança também para dentro da sala de aula, escutando nossos alunos. Isso acho que é o primordial. vendo a necessidade, prestando atenção no que ele está necessitando e pensando também nos professores. Eu acho que, como o colega falou, essa conexão dos professores em fazer coisas novas, dar um feedback, se realmente essa experiência que ele está tendo, teve resultado, disseminar, fazer a sistematização para quando for passar adiante, o outro professor ter aquilo ali formalizado. E aí, essa troca, essa disseminação das experiências, eu acho que é o fundamental, tem sido, pelo menos para mim, o fundamental para a criação de novas práticas. Porque, como a colega falou, a gente vai sempre se reformulando, a todo momento. Então, se eu tenho experiências de amigos que já deram errado, eu já estou um passo à frente, eu já começo no meio do caminho e aí experimento uma coisa nova. Se o aluno comprar a ideia, o mais importante é fazer com que o aluno esteja feliz em sala de aula, que ele venha para a escola com aquela coisa de não, eu estou feliz, eu estou indo para aprender e tal, e é algo que me satisfaz. Eu acho que é o mais importante, fazer o aluno estar realizado em ir à escola e não ser aquela coisa de obrigação pesada. Sensacional. Mas eu queria saber também o seguinte, nisso de ouvir os alunos, tentar fazer com que eles estejam mais atentos, mais presentes, mais engajados, interessados, achando a escola e a aula interessante, que é tão difícil hoje, né? A Silvana falou aqui, a concentração, a capacidade de concentração das crianças e dos adolescentes é cada dia menor, principalmente porque eles estão na internet o tempo inteiro, interatividade, bombardeados com um monte de coisa. Então, a capacidade de concentração de uma criança de 11 anos é de 6 minutos, máximo. Quando você cria essas novas práticas, você está sendo um inventor, um inovador é um inventor, é um criativo, é um arriscador. Você sempre está com o objetivo no resultado de fazer com que os alunos aprendam mais ou tenham uma experiência melhor de aprendizagem? Tenho um foco, tenho um objetivo ao criar uma atividade, escuto eles primeiro, vejo a necessidade, matemática já não é, aquela pessoa já não é muito fã, então a gente já tem que quebrar esse paradigma primeiro, né? Do que ele já traz de sociedade, de casa, né? Geralmente, se o pai não tem muita afinidade, o responsável já fica um pouco complicado. Então, a gente escuta ele, cria a atividade, ver quais são os pontos que são positivos e negativos daquela prática, discute com os professores, e aí é necessário que o professor esteja aberto a escutar, né? A não ficar aquela coisa, não, estou no meu casulo, né? É arriscar, né? Como o colega falou, tem que arriscar. Se não der certo, a gente recria, a gente conversa, a gente debate e tenta novamente. E aí, assim, a gente consegue fechar uma atividade direitinha, bonitinha, faz a sistematização dela e dissemina, né? Que eu acho que é o mais importante, é disseminar todas essas práticas. Tem dado bastante certo. Agora, eu acho que também uma coisa que vocês falaram, que eu acho que é essencial, é assim, mudar por mudar também, sem trazer melhores resultados, também não... Acho que inovação tem que estar atrelado a melhores resultados, né? A aprendizagem tem que ser melhor ou mais aprendizagem de alguma forma, né? Então, e aí, quando isso acontece, aí a gente dissemina, não é isso? Professor Rafael, bonito nome, por sinal. Também acho, também acho. Teve alguma situação que você achava que você fosse arrasar na inovação e depois você viu que você não foi inovador? Poxa, acho que diversas vezes já acontece, né? Você pensa numa determinada... No início, principalmente quando começou a se falar, né? Lanço de inovação e tal, não deu aquele boom. O não inovar, né? Como você está perguntando, seria, para mim, colocar tecnologia dentro da sala de aula e achar que aquilo ali é super top, né? Ó, coloquei o celular. A gente vai usar o celular. Qual o fim? Qual o meio, né? O que você está pretendendo com isso? Então, só o fato de usar tecnologia na sala de aula, para mim, é o principal problema em achar que está inovando e não está inovando, né? Você tem que ter todo o acompanhamento pedagógico do que está acontecendo, todas as análises de... Deu certo ou não deu certo? Qual o risco que você correu? Valeu a pena? O tempo foi suficiente? Enfim, toda essa análise atrás da tecnologia é que vale realmente a pena para você dar... Porque, como foi falado, não precisa ter tecnologia para inovar. Então, não basta só, ah, vou jogar a tecnologia na sala de aula, está tudo certo, estou super dead, né? Então, isso aí não vai adiantar muito, não. Se você não fizer todo aquele acompanhamento do processo e a sistematização dele, vendo o que deu certo e o que deu errado. Aí, sim, você está inovando, se você fizer isso. E eu achei muito bacana que você falou sobre a intenção, a intencionalidade pedagógica, né? De novo, a gente falando sobre planejamento e sobre pensamento do resultado da aprendizagem, do engajamento das pessoas, né? Dos alunos estarem ali mais presentes, mais ativos, mais pensantes, mais concentrados e interessados, né? Muito legal. Eu queria ver... O diretor vai falar que a gente não tem tempo, mas eu vou pedir para alguém aqui fazer uma pergunta para uma pessoa específica, alguém aqui do nosso incrível auditório, fazer uma pergunta aqui para um dos quatro que está aqui, gente. Uma perguntinha? Vem cá. Ele vai estar daqui a pouquinho com a gente, mas ele gosta de aparecer, gente. Eu queria... Bom, não, não perdoa, não. Eu queria perguntar ao Rafael, porque o Rafael tem um trabalho excelente, só que está muito abstrato. Daniel, o Rafael fala para a galera que está em casa o que você faz na prática. O que é que você... A tua aula, eu já assisti a tua aula, sei que é um diferencial absurdo. Fala na prática o que você faz de diferencial para animar a galera, animar os alunos que eu vejo a tua aula no ensino superior, no ensino fundamental, já ouvi falar no médio e a rapaziada gosta muito. Fala aí. É, bom, eu, como falei, eu escuto os alunos. Então, ele está lá, ele me mostra a necessidade que ele tem, uma necessidade que foi bastante forte, porque é tanto em todos os níveis, foi a ideia das videoaulas, isso aí os alunos pediram bastante. Professor, você tem que gravar alguma coisa, a gente, às vezes está em casa e quer tirar uma dúvida, às vezes ficou um detalhezinho na aula que não ficou completo, perfeito, então seria muito legal se você... Aí eu comecei a falar, então fala o tema, qual é o conteúdo que você tem um pouco mais de dificuldade. Ah, foi esse, aí eu vou e comecei a fazer esse trabalho de gravação, divulgação de um canal no YouTube, mas para ver se fechava essa lacuna, se eu conseguir uma comunicação externa com eles. A gente tem as mídias sociais, mas para explicar alguma coisa fica mais complicado. Então, a gente trabalha com as videoaulas, às vezes a gente faz uma aula invertida, então vou dar um tema, já passo uma prévia, já falo para eles, vai ter uma prévia, eles já assistem, já vêm com as dúvidas, a gente faz aquele bate-papo, coloca ele em grupos, faz com que eles trabalhem colaborativamente, faz um TBL ali, então a galera pediu isso e a gente trouxe isso para a vida deles, tanto no fundamental, médio e no superior. Trabalhar com jogos, a dinâmica de jogos, para eles é sensacional, principalmente para o fundamental, eles adoram, me perguntam sempre, eu sou, e aí, qual vai ser o próximo jogo? Essa matéria, vai ter um jogo? E aí você tem que se virar nos 30, você tem que produzir algo que, arriscar, ver se vai dar bom. E o jogo não tem a ver com tecnologia, necessariamente? Tem jogos tecnológicos e tem também sem tecnologia. Tem jogo que eu uso uma caixa e um cadeado com senha. Muito legal. Top, adoraram. Mas tem jogos que eu construo tabuleiros digitais, que eu faço eles correrem pela escola com celular, construo aqueles QR codes, com desafios matemáticos e espalho pela escola. Então a galera sai correndo, procura os QR codes, vai para a base, discute em grupo, vê se aquele resultado vale a pena, traz para mim, e ainda tem que se expor no quadro para desenrolar e explicar para a turma aquele desafio. Então, tudo isso faz com que eles cresçam no conhecimento, na afinidade entre eles, saiba escutar o outro, como cidadão mesmo, saiba escutar uma opinião divergente, saiba construir o conhecimento junto. Eu acho que essa forma de trabalhar que a gente tem tentado construir tem dado bastante certo e eu vejo em outros professores. A gente tem na prefeitura do Rio a GIT, que ajuda o nosso grupo de professores bastante e essa disseminação, como eu falei, que é super importante, várias ideias eu tive de outros amigos. E aí a gente foi, uma ideia da professora de inglês virou a minha atividade. E deu super certo, foi super legal. Então, trabalhar com jogos, usar tecnologia e também não usar, fazendo jogos com os dois, usar o YouTube, a internet, no geral, como uma ferramenta de aprendizado, já que ele não sai do Facebook, do YouTube nunca, Instagram, já que ele usa tanto isso, porque não inserir alguma coisa que tenha a ver com a realidade dele nesses meios também, não seja só o caderno, o livro e uma apostila. Então, botar no Facebook, ele vai lá e vai ver alguma dica minha e vai crescendo, vai progredindo, a gente vai conversando fora da sala de aula. É possível. É aquela velha história, se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até Maomé. Nós temos que chegar até ele de alguma forma. E, assim, tem produzido resultados legais. Muito bacana. Respondido? Claro, já apareci já. Daqui a pouco você volta. Apareceu, está bem. Acho que está... Depois te conto. Ficou bom, né? Bom, gente, conversamos aqui hoje com pessoas que eu admiro pra caramba. O professor Rafael, eu só admirava de nome, agora admiro enquanto pessoa e profissional também. Mas falamos sobre o que é e o que não é inovar na educação. Ficou muito claro pra gente a questão de trazer a realidade de fora do mundo, entrar pra dentro da escola, da sala de aula, as questões que estão nas cabeças dos meninos, da gente conseguir sistematizar, planejar, organizar a inovação, planejar a intencionalidade pedagógica, inclusive, não ter medo, quem não arrisca não petisca, quem não arrisca não inova. Essa mensagem muito clara também da querida Mayra e o professor Rafael dando aí exemplos e mais exemplos de coisas que ele já fez, tanto certas quanto trazendo tecnologia. Achava que só a tecnologia ali já estava inovando, mas não. A gente precisa inovar, é melhorar. Melhorar os resultados, melhorar os processos. Como nós estamos falando de educação, é melhorar a educação. E o nosso propósito, enquanto educadores, enquanto professores, de acordo com as nossas leis, a nossa Constituição, é formar pessoas pra vida, não é só pro trabalho, é pra vida em sociedade. Ou seja, o que nós pudermos fazer de diferente do que está aí, do que a gente vem fazendo há trocentos anos, que possa formar melhor essas pessoas pra vida, pra esses desafios loucos, a gente está vivendo um mundo cada vez mais doido, minha gente. A gente precisa conseguir chegar nessas pessoas e formá-las pra enfrentar esse mundo doido que a gente está vivendo e que vai ser cada dia mais complexo. Não sei se eu estou sendo real demais aqui, mas é bom que seja mesmo. Queria pedir uma salva de palmas pra Silvana Contígio, Miguel Thompson, Maíra Pimentel, professor Rafael Costa. A gente tem... Muito obrigado a vocês, gente.